Música Ministro de Justiça, Tiago Mara Sarmento, Ateten, Passaporte NB Governo Decídio, onde prolonga a validade Passaporte NB Mate, Bely Utiliza, onde hala viagem para o livro, Tamba Timor-Leste, se é um membro da Organização Internacional Aviação Civil. A validade é uma prorrogação, não é? A lei internacional permite que o Estado Timor-Leste seja membro da Organização Internacional Aviação Civil. No Timor-Leste, todos os países, todos os membros são parte da Irãe. E o regulamento da Irãe permite aplicar o passaporte, que vai expair, não é? A lei, na verdade, valida, não é? A autorização é? E a informação é que tem uma sistema internacional, e aí, o aeroporto, a porto, o outro. E aí, não é? Aplicação normala, no mundo. Não é? Baseada no regulamento Internacional Civil Aviation Organization. Não é? Países, o outro, sem membros. E aí, não é? Aplicação normal. e que é uma ignorância, mas também politiza essa ação.